Esse aqui é de verdade? Agora a gente vai ver como as coisas são de verdade Oi pessoas, eu sou a Colinha Eu tô fazendo uma série de Motor Tree É a primeira série do meu canal Eu espero que vocês me deem uma oportunidade aqui Então, por favor, se vocês gostaram Deixa seu gostei Se inscreva no canal E fiquem com o vídeo E aí? Eu não consegui puxar mais uma A gente vai ter que lutar com os porcos agora? Não, né? Meu Deus Mas eu tô sem vida pra nada Se eu tiver que lutar com os porcos agora E aí? Tá Meu Deus Mimi, ajuda a gente Nossa Tá bom então? E aí? Vamos trazer o Klaus pro mundo do bem Mascarado Não 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 A gente deu tanto duro pra conseguir derrotar aquela barreira Que injusto Nossa Que injusto Que injusto E aí? Eles vão deixar a gente desmaiar daqui E vão sumir, né? Essa é o que? A quinta agulha? Eu não vou lembrar Mas é isso O que ela vai falar? Ei, vocês aí Quanto tempo pra eles ficar dormindo? Isso foi surpreendentemente desapontador, Lucas Não foi o seu coração que passou para o dragão negro Foi daquele mascarado Mas não tem nada que possamos fazer Destino é destino Mas é estranho Eu deveria estar sentindo o coração daquele mascarado vindo do chão Mas não sinto absolutamente nada Eu estou prestes a desaparecer Então o outro vai tomar conta do resto Eu disse pra ele guardá-los na praia Vocês podem montar nele para voltarem para Tasmili Eu vou te dar a minha chilete e o meu batom Só me conta direitinho deles Como se eles fossem eu Lembrança da mim Ah, espere Eu quase esqueci de algo muito importante Você poderia entregar isso para a Jônia por mim? Ah, eu estou desaparecendo Adeus Esse negócio de não sentir o coração Do Mascarado É muito esquisito, porque eu acho que é o Klaus E o Klaus deveria ter um coração, né Verdade Eu me matei pra Matar aqueles carinha E o carinha só veio E puxou a agulha no meu lugar Muito indignada com isso ainda Agora eu posso correr Ainda vai ter bicho, né Claro que vai ter bicho Nossa, tem um monte de coisa aqui dentro Vamos recuperar o nosso PP Pelo menos Esse aqui é de verdade? Agora a gente vai ver como as coisas são de verdade Olá, eu sou um simpático A cara do guarda-volumes O que a gente pode guardar aqui? Tem as lembranças Se eu precisar delas, eu tiver guardado elas Acho que eu vou só deixar Até ele fala a mesma coisa de sempre Tá Aqui não vai ter inimigos? Isso Segredos adiante Não ultrapasse Aqui tem um presente Que segredos tem aqui? O que que isso faz? Foi aqui que eu comprei vida da outra vez Mas pelo jeito não acontece nada Fonte termal da santidade mais adiante Cuidado pra não escorregar No chão de lixo A fonte fica aqui dentro Nem le... Ah, eu lembro sim Era um espelho Essa porta não era? Verdade, gente Não saiu sujo da fonte Um pouco decepcionante Quando a gente entrou no lixo Ah, é aqui vai ter bicho Pelo menos eu tenho PP agora Eu vou gastar tudo também Tá Cogumelos energéticos Não comas demais Chegamos à praia Vamos salvar Ele se salvou Eu só sábio que estava dentro da cobra A cobra e eu discutimos o assunto E eu decidi voltar aqui para fora Então agora nós dois Estamos em nossos estados naturais Precisa de alguma coisa? Vamos salvar o jogo Então ele conseguiu se salvar Ah, esse bichinho Ele que vai levar a gente de volta A Mixolidia me ordenou a levá-los de volta a Tasmili Eu sei que sou um polvo Mas subam Sim, claro Tax Ela planejou isso desde o início Polvo Não tem nada para segurar Mas segurem firme É, a gente vai por Debaixo da água É que a gente vai tão rápido assim Que não vamos precisar respirar Ué, o que que as sereias estão discutindo? Tenha um bom dia de trabalho É, tem um bom dia de trabalho Até mais Os robôs deles Tem sentimentos também Chegamos a Tasmili Eu não lembro qual é a nossa próxima parada E agora se vocês me dão licença Hum, casa da Jônia Verdade Vamos para a casa da Jônia Amigo, você ficou Eu amo o oceano Eu amo a praia Eu quero ficar aqui para sempre Eu vou me deitar por aqui Catar coisas na areia Sei lá Você quer descansar um pouco também? Você está um pouquinho bronzeado, amigo Ele sempre esteve tão bronzeado assim Tá bom Nós temos que achar o amante de mapas, né? Ah, Lucas De pouco em pouco Os moradores de Tasmili Estão todos indo para a cidade grande Eu não sabia que vocês ainda estavam por aqui O que foi? Você está procurando a casa da Jônia? Posso te afirmar que não é muito perto daqui Você se lembra daquele Meu casebre nas montanhas Onde você costumava ir? A oeste daquele velho casebre Fica a trilha da argila Dá para chegar a casa da Jônia por lá De qualquer forma Acho que seria uma boa ideia levar o mapa Eu encontrei uma opção Agorinha mesmo Ele deve estar em algum lugar por aí Você deveria pedir a ele para marcar o seu mapa Tá bom Então ele está por aqui Casinha destruída Aqui ele Se você precisa de algo do mapa Sou apaixonado por mapas Que tem os melhores mapas Só pode ser um mapa, certo? Eu não sei onde fica essa tal de Jônia Mas sei onde fica a trilha da argila Me dê seu mapa aqui um instantinho Pronto Essa marca mostra onde fica a trilha da argila O seu mapa foi marcado Até mais Esse foi o Mapson O apaixonado por mapas Que tem os melhores mapas Foi isso E se você chegou até aqui Muito obrigada Se inscreve no canal Deixa o seu curtir Tchau, tchau